O secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pato Branco, Gilles Balbinotti, explica que a solicitação para o credenciamento da incubadora ao Ministério foi realizada ainda no ano passado. Juntamos toda a documentação e esse ano, inclusive na visita do ministro Paulo Alvim aqui, a gente levantou o tema para ele, não para pedir, mas para dizer que já tinha um protocolo lá em Brasília, lá no Ministério de Ciência e Tecnologia, com toda a documentação solicitada, para realmente a gente celebrar e comemorar mesmo esse credenciamento. As empresas incubadas aqui no Parque Tecnológico, nós temos aqui 20 empresas, as nossas empresas incubadas, além das empresas âncoras que a gente fala, empresas de médio porte, a gente pode assim dizer, que agora estão com esse caminho livre, essa conexão importante junto ao Ministério da Ciência e Tecnologia. O ofício do credenciamento chegou na sexta-feira, informando que agora sim, a incubadora tecnológica de Pato Branco está credenciada ao Comitê da Área de Tecnologia da Inovação, o CATE. A gente faltava essa CATE, justamente para, a partir dela, nós conseguirmos conectar com o Ministério de Ciência e Tecnologia, conectar com recursos importantes e outros números bem legais também, né? São em torno de 20 ou 25 empresas, instituições no Brasil, entre elas incubadoras, que têm esse credenciamento no Brasil e Pato Branco é uma delas, né? No Paraná são três incubadoras somente, né? E Pato Branco, a incubadora tecnológica de Pato Branco, a nossa incubadora municipal. Com esse credenciamento, muitos benefícios. Beneficiar dessa conquista serão as empresas incubadas aqui na incubadora tecnológica de Pato Branco, né? É uma parceria que futuramente elas vão poder fazer com outras empresas maiores que investem em pesquisa e desenvolvimento e que se beneficiam dessa lei da informática. Aqui dentro do parque nós já temos uma das empresas âncoras que já está enquadrada na lei da informática, Então, essa empresa, ela vai poder fazer parceria com as empresas menores que estão aqui na incubadora. Sendo assim, as empresas poderão desenvolver novos produtos e melhorar os já existentes. Esse benefício é para empresas do setor de hardware, né? Vem em dinheiro esse benefício? Não só em recurso, né? Mas pode ser em outros meios, né? De mão de obra, outras formas de parceria, não necessariamente em recurso financeiro. Ou seja, todos ganham com isso, né? É um destaque bastante grande. Com certeza. As empresas que se beneficiam da lei de informática, né? Se beneficiam na forma de redução de impostos que elas pagam para a União. E as empresas aqui que estão na incubadora, elas possivelmente terão um recurso a mais para investir no seu produto. Silvia informou ainda. O processo de parceria entre as empresas para os benefícios já pode ser realizado, porque já saiu a publicação do credenciamento no Diário Oficial da União.